Acho que ele vai embora. O Henrique quer levar ele. Mas não vai ficar falando de desligar por nada. Ô, Ben, você bebeu? Você bebeu, né? Eu não, você é doido. Tô bem, que é isso? Ronda! Zero! Por desgraça. Isso aí, meu menino trabalhando, rapaz. É isso que eu gosto de ver, assim, ó. Só trabalhador. O que tu falou, moleque? Tá peneirando a areia pra quê? Sacanagem. Vai, vai, faz chuveiro aí, mano. Vai tomar uma... Fede sacanagem, tá não? Fede sacanagem, tá sacanagem. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí que você está pensando, não tem a pena, não. É o corno, né, cara? O corno. Tá bom, ele tá bom, não consegue dar o chuveiro. Olha, ele tá rindo aí. Dá as galera morta aí. Esse é... Esse é boi velho, mano. O chuveiro tá enrolado aí. Não. O chuveiro tá... O chuveiro tá... O que é isso? Tira calçadinhos, bota o fio dental, morena você, é tão sensual, tira calçadinhos, bota o fio dental, morena você, é tão sensual. Meu deus do céu, meu deus do céu, ela tava muito quieta, ela tava muito quieta, ai meu deus, trinta ovos, trinta ovos, ai senhor. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora eu quero ver você conseguir falar com ovo na boca. Você paga uma coca? Pago. Fechado. Bora. Vá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Fique rapariga, tá no cu de sua mãe, fique rapariga na pele. Você é beca, rapariga, tá no cu de sua mãe. Otário. Não. O senhor vai ligar pro bem ou pro mal? Porque eu tô aqui ou pra morrer ou pra viver. Marinha, eu tenho medo de ti não, eu tenho só uma... O que tu tá aqui sendo? É, rapaz. Música Música Que que foi? Eu te falei, eu te falei. O que que foi? Era pra sair dessas folas, desses whatsap! Não sai não, né? Vou te ensinar a cegueira de onde. O que você tá fazendo, meu bem? Olha aí, ó. Agora eu quero ver. Quero ver. Ficou bonito. Ficou bonito você aprender. O que você tá fazendo com o meu cabelo? Pai, bem feito. Eu falei pra você. O que você tá fazendo? É pra você aprender, Flávio. Quando eu falar pra você sair dessas porra, é pra sair. Meu bem, eu vou sair. Eu falei. Agora já foi, tá rapado. Se quiser, sai pra rua. Tira a porta, porta assim. Posta, posta foto. Vou apagar, Dani. Apaga o vídeo. Pente peneco, ué, ya. Pente arco, ué, ué. Pente arco, ué. Ué, ué, por favor. Ué, ué, por favor. Ah, pior. Pente arco, ué. 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 Obrigado.